E aí O que me pegou Tá no jeito? Vai embora minha filha Vai Olha minha gente Olha o que nós vamos lançar aqui agora Olha pessoal O siano está livre, tem a carninha acender o fogo aqui arrozinho, a carninha nós vamos agora preparar o que é isso? vamos preparar aqui, a vista a saudança hoje vai ser preparar e vamos pegar mais pior, eu já comi muito pior, pior, cachorro pior, eu já comi muito mas hoje nós vamos comer um tucunaré assado um peixinho ou outro, não tem problema não vocês param de ser chato está acendendo fogo aqui carvãozinho ali Luciano já trouxe um arroz aqui, vamos ver o arroz que o Luciano trouxe aqui, olha imagina isso aqui com o peixinho tem carne passar rapaz, ele está melhor que restaurante o tem está ficando bom o Andrade está ali fazendo fogo o maior guia de pesca pensa no guia bom Andrade tem consciência ecológica pega, solta, faz de tudo você quiser nós vamos pegar mais um pouquinho aqui nós vamos ali, olha coisa linda beleza querida 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 querida, tem que tomar cuidado gente, no acampamento é isso aqui querida, Luciano olha lá, é cascavel cadê o chucado você já enxerga? é cascavel, eu gosto demais jogava não enxerga ainda não não é para jarralaca já vemos olha a bichinha aí olha o bote olha o bote que o bicho está fazendo aí olha olha o bote que o bicho está fazendo aí vai embora cara, eu não vi já bem que ela mexeu ali olha, dando bote bota ela na rede eu peguei uma lapada no bicho dá para ver esse marbona vamos assar esse bichão aí carai, cadê o arroz? o arrozão está aqui não, que eu voltei no prato vamos lá você vê, olha bem aqui, olha quando eu ouvi o barulho olhei, vi ela vem corrigir se pisa em cima, hein? aí quando o mar está leve, mano daqui a pouco, ó daqui a pouco hoje tem uma carninha junto com o narézinho assado a pescaria foi boa vocês vão ver aí, bastante peixe paramos para almoçar depois do almoço nós vamos embora já chega, né, Lucio? é chega, já basta já rendeu tudo que tinha que render hoje tá bom tem muitos exemplares hoje pesca boa produtiva comeu pelo menos um, né? pelo menos um, né, Lucio? eu peguei meu primeiro primeiro não peguei quatro toconaré os primeiros primeiros pescas da vida de toconaré já apaixonei, hein? comigo só tem só de novembro então vamos vamos preparar aqui vamos almoçar agora para a gente mora puxa não, deixa baixa a ponta a vara para ele correr de novo ah, então eu vou botar a minha vara também vem com ele, ó parou puxa para ver, moço calma vamos esperar um pouquinho beleza, deixou foi aí tá aqui ah, soltou soltou o burro fugiu ixi, tem que tá bom, hein? tá no jeito aqui já? já tá no também vamos ver como é que tá isso aqui isso já saiu carne cara, esse dia foi tanto que eu falo do trabalho no agro show falando que o Bolsonaro veio pra isso pessoal do agro eles vão comprar um trator daqui por exemplo tratorado e é o que quem disseram é isso que é bom pra todo mundo, né? concorda? porque a barca nossa é a mesma dependente de opinião sua ou minha mas a barca é a mesma que a gente quer igual nós falamos naquele dia, Luciano que a gente quer um imposto justo é um isso é bom pra todo mundo, né? nem dizer ah, o Luciano tem um lá vai rato ele vai ganhar mais que os outros, né? dá vantuar tipo olha esse tucanaré porque paga mais barato olha esse tucanaré olha paga mais barato olha essa cabeça aí olha esse tucanaré cabeça branca é o don da lancha, ó gente o tucanaré tá bonito vamos ver se tá gostoso agora a cabeça que nem quiser aham como é que é? posso pegar uma lasquinha aqui? pode pegar a cabeça? como é que pega esse aqui? esse mesmo? pode pegar a cabeça? pode tá bonito, viu? olha isso aí, Luciano agora se consagra primeira vez que eu vou provar o tucuna na beira do rio na beira do lagão nunca com o tucunaré nunca com o tucunaré nunca com o tucunaré nunca com o tucunaré sério? primeira vez agora não, você trouxe o tempo forte mais pra você, mãe bom aqui, ó pra vocês verem, ó primeira vez que eu como tucunaré na vida olha aí ó falei, é a primeira vez que eu como tucunaré na minha vida falta tudo ó é bom rapaz, tem é bom mesmo primeiro tucunaré nunca se esquece, né? pensa num peixe gostoso, ó então finalizamos mais uma pescaria aí, ó hoje, eu, Luciano, Andrade a pescaria foi top valeu espero você que assistiu até agora compartilha o vídeo se inscreva no canal e vai pegar mais eu quero é pegar mais eu não quero é mais agens de ir torno lá ó 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 Obrigado.